MENINA BUSTA DÃO VOLTA 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 PECAÇAS TÁ TAMARIA DESDE ONDE COSER E CAÇA DESDE ONDE COSER E CAÇA DE RECADO NEM TELEPHONEM DESDE ONDE COSER E CAÇA DESDE ONDE COSER E CAÇA DE RECADO NEM TELEPHONEM Ei, a menina me cubou Ei, a menina me cubou Catasperava, mas me cubou Só me cubou Catasperava, ei, menina Mas não está desabrindo Ei, menina Calpe que não ganhe sentimento Pamores, até fale assim Calpe que não ganhe sentimento Pamores, até sinta assim Calpe que não ganhe sentimento Pamores, até fale assim Calpe que não ganhe sentimento Pamores, até sinta assim Mas me cubou Menina, usted está a mal? É que cabe essa setup Maria Menina, você tá danvalta, você tá danvalta de novo pra dar likeá Ninha, você tá danvalta Oi, você tá danvalta Oi, você tá danvalta Oi, você tá danvalta O protocolo Karan Turaco matemita Minha mãe gosta de bom, minha pai já cresce, minha família cresce, eu me lembro que a vez de perguntar. Minha mãe gosta de bom, minha pai já cresce, minhas famílias cresce, eu me lembro que a vez de perguntar. A menina me acusou, catasferava, menina, uma luta desabriva, me acusou, catasferava, me acusou, catasferava, me acusou, catasferava. A menina me acusou. 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 A menina me cobrou, catasferava, mas me cobrou no ter e se abriva. A menina me cobrou.